Que bom, que bom, que bom Já dancei samba e reggae, funk, baião e axé Já dancei de tudo um pouco no baile do tio Zé Dancei rock e lambada só para ver como é que é Mas não há nada melhor que ir arrastar o pé Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom que é Que bom fim de semana, vamos arrastar o pé Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom que é Que bom fim de semana, vamos arrastar o pé Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom que é Que bom fim de semana, vamos arrastar o pé Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom que é Que bom fim de semana, vamos arrastar o pé E um músico que é bom, não faz onda para tocar Toca uma, toca duas, faz o povo se animar E se vê mulher bonita, faz de tudo para agradar Toca uma atrás da outra, não deixa o baile parar Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom que é Que bom fim de semana, vamos arrastar o pé Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom que é Que bom fim de semana, vamos arrastar o pé Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom que é Que bom fim de semana, vamos arrastar o pé Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom que é Que bom fim de semana, vamos arrastar o pé E um músico que é bom, não faz onda para tocar Toca uma, toca duas, faz o povo se animar E se vê mulher bonita, faz de tudo para agradar Toca uma atrás da outra, não deixa o baile parar Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom que é Que bom fim de semana, vamos arrastar o pé Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom que é Que bom fim de semana, vamos arrastar o pé